Ariel, escute aqui, o mundo humano é uma bagunça A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engana o seu Você tem aqui no fundo, conforto até demais É tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci É mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro A vida é boa, eu vivo a boa onde eu nasci O peixe vive contente, aqui debaixo do mar